Bom dia, galera! Hoje é domingo, dia 20 de maio e eu vou começar mais um vlog pra vocês. Estou indo numa feira que chama IMAX Aqui pertinho de casa, uns 30 minutos É uma feira de maquiagem que acontece todos os anos em vários lugares do mundo Acontece nos Estados Unidos, na Austrália, eu acho E eu sempre quis ir nessa feira e acabou que nunca dava certo Mas esse ano eu comprei o ingresso em fevereiro pra ir e estou indo hoje Ela acontece no final de semana, é sexta, sábado e domingo Sexta-feira é pra quem é maquiador, né? E sábado e domingo é pra quem quiser ir, quem gostar de maquiagem quiser ir Então estou indo hoje no domingo A Alicinha tá indo me deixar E vou levar vocês junto comigo, claro! Vamos ver o que tem lá Tem muitas marcas de maquiagens que, tipo, dos Estados Unidos que não vendem aqui nas lojas E eu estou super curiosa e vou compartilhar tudo com vocês Vamos lá! Gente, acabei de entrar aqui na Emates Vem um livrinho, uma bolsinha E aqui todos os estandes, ó Das marcas E agora eu vou dar uma olhadinha Tem uma pessoa ali sendo pintada Vou dar uma olhadinha nas coisas E vou mostrando pra vocês o que temos aqui de desconto Primeiro instante é esse aqui, ó TH Makeup Tem umas makes aqui Tem fotinhos, coisinhas pra você tirar foto do Insta Aqui, ó Então, eu não conheço Acho que vai ter muita marca aqui que eu não conheço Mas, né Vamos ver O que vamos ter Tem... os estandes são bem grandes, assim Ó Tem esse aqui, Graftphobian Que é pra você fazer muita coisa de maquiagem artística, sabe? Pra você fazer coisas... é... maquiagens assim, ó Temos... aqui são tintas Tipo, é pra você fazer maquiagem artística mesmo É esse instante Olha, temos aqui o estúdio O kiosquezinho da Urban K E eu tô aqui no da Too Faced Que tem 30% de desconto Tô querendo comprar uma paletinha aqui de face E tem ali, tem ateliê Paris Que eu também quero ver uma base deles Que é maravilhosa Makeup Forever Ai, gente, muita coisa pra ver Muita coisa mesmo Vou aqui na Urban K E ver quais são os descontos Muita coisa mesmo Oぞ E o que é o que é a pedicão? Meu Deus A gente tem aqui A gente tem aqui A gente tem aqui Vamos lá O que é isso? É Cílios, vamos ver cílios Cílios, cílios Lashes Tem esponjinhas Aqui, ó Olha as esponjas Olha aqui, gente, mais uma maquiagem Artística Nossa, esse povo se garante mais, né? Olha isso É um peixe Vou testar aqui uns pincéis Que eu quero Ver se eu como Aqui, ó Super macios Muito mesmo Estou aqui num estúdio de uma marca de maquiagem A gente chama Ben Nye E é uma marca Para maquiagem artística Ó, tem muita coisa aqui Para maquiagem artística Então, quem faz maquiagem artística, gente? Tem muita coisa, muita coisa mesmo Ó, o pessoal fica aqui fazendo maquiagem Ó, o pessoal fica aqui fazendo maquiagem Para você ficar olhando Tipo, dando ideias, né? Tem vários estandes de... Que tem isso Ó, esse aqui é só de pincéis Tem muito, 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 muita coisa Ó, 5 libras os pincéis Makeup Brush Deixa eu ver se são macios Tem aqui para a gente testar, ó Esse aqui acho que são de maquiagem De base Muito macio, viu? Eu gosto desses pincéis assim Para passar base Sim Quando a gente tá aqui pirando nos glitters Como que faz? Olha isso, gente Olha o brilho desse glitter Olha esse, eu amei esse Meio furta-cor Gostei desse branquinho Desse bem aqui, ó Que é mais discretinho Esse rosa também eu amei A gente vem para onde? No stand da MAC Vamos ver como estão as promoções por aqui Eu quero ver se tem um batom Vou olhar se tem Um batom vermelho que eu quero Temos o stand da NYX Olha só A NYX eu não sei se eu me interesso muito, sabe? Com coisas deles Eu queria um delineador marrom Vou procurar aqui Ver se tem Oi, gente Saí da feira Tô aqui esperando o Alisson vir me buscar É... Comprei muitas coisas Quero fazer um vídeo mostrando o que eu comprei Mas eu queria falar um pouquinho da feira aqui pra vocês É... É... Foi boa a experiência de ter vindo Pra ver como que era Mas, assim Eu acho que não voltaria de novo Pra cá É... Não viria novamente E... Tem muita coisa com desconto Mas, sabe? Não sei se vale a pena você vir Porque, assim Eu vi que tem muita coisa pra quem é maquiador mesmo Pra quem faz maquiagem artística Tem coisas demais Demais, demais, demais E pra quem é maquiador Vale super a pena Porque tem aquele cartãozinho de maquiador E você tem 40%, 50% de desconto Então vale mais a pena se você é maquiador Pra você vir Quem não é maquiador Tem na faixa de 30%, 25% de desconto Não é muita coisa Mas dá pra comprar algumas coisinhas Eu quero fazer um vídeo depois mostrando o que eu comprei E o vídeo ficou bem curtinho Mas eu queria mostrar pra vocês mais ou menos Como que funciona a feira Como que é Agora eu tô esperando o Alison Fica aqui no Olympia Perto de Hammer Smith E agora eu tô esperando o Alison Pra gente almoçar E é isso Aguardem o vídeo de comprinhas Que eu vou gravar Porque tem muita coisa Que eu acho que é legal Que eu comprei Então é isso, gente Um beijo Viemos almoçar no pub Que eu fiz o meu aniversário ano passado Eu tô querendo fazer meu aniversário Esse ano aqui Novamente Olha só Ele é enorme, gente Bem bonito E eu fiz o aniversário aqui Nessa parte aqui, ó E aí tem um jardim lá atrás Que eu queria fazer lá Esse ano Né, amor? Vamos lá atrás Vou mostrar pra vocês Gente, olha que delícia aqui Eu queria que tivesse sol No dia do meu aniversário Pra eu fazer aqui Mas ano passado Eu fiz naquela partezinha Que eu mostrei pra vocês Que é fechado, sabe? É de vidro Mas olha só Olha que dia lindo que tá hoje E que é enorme Enorme, 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 enorme Chegou minha comida, gente E é um Sunday roast Que é um prato bem típico Aqui dos domingos Então temos Carne Brócolis Couve flor Batata O molhinho aqui E esse aqui é o Yorkshire pudding Que é tipo um pãozinho E um molho grave Que é maravilhoso Eu adoro Então Vamos patar E tem isso aqui Que o Alisson pediu Que é mac and cheese Frito Oi pessoal Então vou finalizar o vlog aqui A gente foi almoçar Depois veio pra casa E vou gravar o vídeo De comprinhas Depois também Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Gravei um pouquinho da feira Só pra vocês saberem Como que é Eu amei também ter ido Comprei várias coisinhas Bem legais E é isso Se você gostou Dá um like Se inscreve aqui embaixo Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Um beijo E até a próxima Tchau